Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli Mostrando aqui pra vocês, hoje eu estou na empresa, porque o serviço lá em Campo Grande Hoje é festa da empresa lá, e não ia rolar, e mesmo assim aqui tá chovendo muito, valeu galera? Aí mostrando pra vocês aí, tô no terreno da empresa Daqui a pouco deixa essa chuva estiar, pra mim poder fazer a colocação do banco da FHI Daqui a pouco eu vou fazer uma colocação do banco da FHI Valeu galera, tô aqui na chuva aí mostrando pra vocês aí Aí tem uma máquina aí de um amigo nosso aí, o Bruno De vez em quando eu boto uns vídeos dele aí também no canal aí, valeu? Só passando mesmo pra comentar aí, falando com vocês que hoje não vai rolar o vídeo lá do serviço Porque tá chovendo e é dia de festa da empresa, aí é muito longe, eu não vou não Deixa quieto que é longe de casa, não adianta ir pra festa longe assim não Valeu galera, brigadão por vocês sempre tá curtindo meus vídeos aí, tá comentando, entendeu? Eu agradeço muito mesmo, valeu? Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli Hoje eu só tô no terreno aqui, só em stand-by Esperando pra ver se aparece alguma coisa pra fazer Valeu? Um abraço aí Obrigado